Faz o vovô, raspe o seu sovaco. Padrão de beleza. As pessoas confundem muito as coisas. Hoje, o ato feminista hoje, tipo, tem mulheres feministas que não raspam o sovaco achando que aquilo ali é um padrão de beleza. Achando que aquilo ali vai fazer elas ficarem mais bonitas, a não que a sociedade impõe que a gente tem que raspar o sovaco, que a gente tem que passar creme hidratante, que a gente tem que fazer sobrancelhas. Aí fica com a sobrancelha de taturana, fica com o sovaco tipo do Chewbacca, fica com as unhas igual um gavião, independente do que seja, a vida da pessoa, ela segue da forma que ela quiser. Ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada que se trometer com a vida da pessoa que ela queira viver com o sovaco cabeludo, com unha grande, com sobrancelhas, tipo, o atatorano, uma ligada uma na outra. Ninguém tem que se trometer na vida de ninguém, independente se é feminista, se é uma mulher que gosta de se maquiar. Mas eu penso os quentes. Ah, o tema do vídeo, por favor, raspe o sovaco. É mais pela questão da higiene. Sim, higiene. Porque se você tem um sovaco cabeludo, até os homens mesmo, que tem homem que não gosta de raspar o sovaco, ao menos dão uma parada. Por quê? Quente, calor, quente pra caramba. E você fica com um sovaco cabeludo, tá propenso a exalar aquele mau dor, cara, e incomodar as pessoas ao redor. Ninguém tem nada a ver com aquilo que você faz. Mas a partir do momento que isso começa a incomodar as outras pessoas, porra, aí não dá na moral. E é basicamente assim, as pessoas agem assim, conforme querem, conforme desejam, e ninguém tem nada com isso. Mas é o que eu sempre falo, educação tem que ter. Tem que ter respeito e educação independente de qualquer coisa. Se você é feminista, se você não é feminista, se você é machista, se você não é machista, se você é de direito, de esquerda, enfim, educação e respeito tem que ser prioridade de tudo. Raspe você ou não o seu sovaco, cuide da sua saúde, que é o mais interessante, que é o mais importante disso. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou não da sua vida? Simplesmente é um ponto de vista que eu tenho quando as pessoas confundem saúde com questão estética. É igual quando as pessoas falam que mulheres magras é que é o padrão de beleza, é o nariz fino igual o da Barbie. A mulher tem que ser tipo a boneca Barbie. Não, não tem que ser, cara. Ah, por que só na passarela tem que passar a mulher magra? Aquele moleque que você olha no meio dela, você atravessa ela, cara. A mulher é um réu X em pessoa. Não, passarela tem que ser para mulheres gordas também, pessoas desprovidas de beleza. Porque sim, sim, existem pessoas desprovidas de beleza. Então, nesse intuito, vamos supor que a passarela possa ser para qualquer pessoa, até para uma mulher feminista ou do sovaco cabeludo. Bem, a partir do momento que ela passa desodorante, sem problema algum. A questão é essa, as pessoas confundem a questão de estética com saúde. São coisas divergentes, são coisas diferentes que caminham. Nem mesmo lado a lado. Tá, pode ser até lado a lado, mas você primeiro tem que cuidar da sua saúde, para depois da estética. Se você quer ficar com o sovaco cabeludo, fique. Mas não é questão de padrão de beleza. As mulheres que raspam o sovaco, as axilas, é mais pela questão de saúde, de higiene. Não é um padrão de beleza. Eu acho ridículo. Pessoas que não se depilam, achando que é padrão de beleza. Não é, porra. Nada mais é que uma questão de saúde, de higiene. Ah, mas homem barbudo, homens que não fazem a barba. E aí? Bem, se o cara que é barbudo tem o devido cuidado com a barba dele, tem problema algum. É igual a mulher que tem o sovaco cabeludo, tem o devido cuidado. Pronto. É a mesma questão do cabelo grande. Se a pessoa tem um cabelo grande, hidrata, lava e cuida, tem problema algum. O problema todo é você estar dentro do ônibus, cansado pelo seu trabalho do dia a dia, e você encontrar uma pessoa com um sovaco cabeludo do seu lado e fedendo aquela porcaria toda. Esse que é o problema. Nada contra quem tem o cacete do sovaco cabeludo. Mas, pelo amor de Deus, faça um desodorante. É R$10,00 um vidro de desodorante. É da marca que for. Eu só não gosto de ficar perto de pessoas fedendo. Aí não dá. Não dá, não dá. Não desculpa, não dá. Não dá. Se você também não deixa que eu não gosto de ficar perto de pessoas com sovaco cabeludo, comenta aí, se inscreve no canal, dê aquele joinha legal e compartilha o vídeo para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem. Beleza? Tamo junto. Valeu.